Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabia que a tiara da rainha Elizabeth II quebrou minutos antes do casamento e precisou ser consertada às pressas? Ou que os ingredientes para o bolo foram enviados de diversas partes do mundo? No vídeo de hoje, descubra 73 fatos e curiosidades sobre o casamento da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. A princesa Elizabeth e o príncipe Philip se conheceram em 1934 no casamento da princesa Marina da Grécia e Dinamarca com o príncipe George Duke de Kent. Mas só começaram a namorar muitos anos depois, por volta de 1943. Eles ficaram noivos no verão de 1946 e o noivado foi anunciado cerca de um ano depois, em 9 de julho de 1947. O casamento aconteceu às 10h30 da manhã do dia 20 de novembro de 1947 na abadia de Westminster. Os pais da então princesa, rei George VI e rainha Elizabeth, também se casaram na abadia em 26 de abril de 1923. O neto da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, príncipe William, se casou com Catherine Middleton no mesmo local em 29 de abril de 2011. A princesa Elizabeth foi o décimo membro da família real a se casar na abadia de Westminster. O primeiro casamento real na abadia ocorreu em 11 de novembro de 1100, quando o rei Harry I se casou com a princesa Matilda da Escócia. O príncipe Philip foi nomeado nuque de Edimburgo, conde de Marionette e barão de Granite na véspera da cerimônia. Acompanhada pelo pai, George VI, a noiva chegou à abadia na carruagem Irish State Coat. A princesa Elizabeth teve oito damas de honra. A irmã, princesa Margaret, a princesa Alexandra de Kent, Lady Caroline Montevill Douglas Scott, Lady Mary Cambridge, Pamela Montbetten, Margaret Elphinstone e Diana Bowes Lyon. Os príncipes William de Gloucester e Michael de Kent, primos da princesa, foram os pagens. O padrinho do duque de Edimburgo foi o primo, David Montbetten. Vários membros da realeza estrangeira compareceram ao casamento, entre eles a princesa Juliana e o príncipe Bernhardt dos Países Baixos, o grão duque hereditário de Luxemburgo e a princesa Elizabeth de Luxemburgo. Ao todo, duas mil pessoas foram convidadas. O arcebispo de Canterbury, Geoffrey Fisher, e o arcebispo de York, Cyril Garbet, oficializaram o casamento. A celebração foi gravada e transmitida pela Radio BBC para 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. O organista australiano William Neal McKee foi o diretor musical da cerimônia. McKee criou um moteto para a ocasião chamado Ou em português O salmo 67 O hino do casamento Foi Bendito Seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Samuel Sebastian Wesley. O cântico Praise My Soul, The King of Heaven, foi tocado no ritmo de uma melodia escocesa dos anos 1800, como homenagem a um dos países do Reino Unido. A cerimônia começou com uma fanfarra especial, composta por Arnold Becks, e terminou com Marcha Lupcial, de Felix Mendelssohn. Os 91 cantores presentes pertenciam aos coros da Abadia de Westminster, da Capela Real e da Capela de St. George, em Windsor. A aliança de casamento foi feita com uma pedra de ouro galês, da Mina Klogai St. David's, escolha clássica da família real. O anel de noivado de platina e diamantes foi confeccionado pelo joalheiro Philip Anthrobas, usando diamantes de uma tiara da mãe do Duque de Edimburgo, a Princesa Alice. O príncipe ajudou a desenhar a peça. Para saber mais sobre o anel, assista ao vídeo sobre os anéis de noivado da família real britânica, clicando no card ou no link na descrição. O vestido de noiva da Princesa Elizabeth foi criado por Sir Norman Hartnell, que enviou vários desenhos para a noiva. O vencedor foi aprovado em agosto, menos de três meses antes do prazo de entrega. Hartnell se inspirou na famosa pintura de Botticelli, Primavera, que simboliza a chegada da primavera. O vestido de cetim do Chess possui um corte simples, com corpete justo, decote em formato de coração, cintura baixa em V e sai até o pé. A cauda de tule de seda mede pouco mais de um metro e meio e foi presa aos ombros. A criação de Norman Hartnell foi bordada com pérolas, cristais e bordados de aplicações de tule transparentes. O cetim para os apliques foi produzido no Lillingstone Castle, em Kent, e fabricado pela Warner & Sons. As 10 mil pérolas e os cristais do bordado foram importados dos Estados Unidos. Devido às medidas de racionamento estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth precisou usar cupons de racionamento de roupas para pagar pelo vestido. Centenas de pessoas de todo o Reino Unido enviaram cupons para ajudar a princesa, mas todos precisaram ser devolvidos, já que seria ilegal usá-los. Os sapatos eram sandálias de salto alto de cetim do Chess Marfim, adornadas com prata e pérolas, por Edward Rain. As joias da princesa incluíam dois colares de pérolas. O mais curto é o colar Queen Anne, que dizem ter pertencido à Rainha Anne, última Rainha Stuart. O segundo, Queen Caroline, supostamente pertenceu à Rainha Caroline. Os colares foram entregues à Elizabeth pelo pai, George VI, como presente de casamento. A tiara com franje de diamante foi o empréstimo da Rainha Mary e é chamada de Queen Mary Fringe Tiara. Para saber mais sobre a tiara, assista ao vídeo As Tiaras de Casamento da Família Real Britânica, clicando no card ou no link na descrição. A peça quebrou na manhã da cerimônia e precisou ser consertada às pressas. Elizabeth II explicou o ocorrido durante a exposição do vestido de noiva da princesa de Gales em 2011. A rainha garantiu que as duas gerações seguintes usassem a mesma tiara no dia do casamento. Primeiro a filha, princesa Anne, em 1973, e depois a neta, princesa Beatrice, em 2020. Norman Hartnell também desenhou a roupa de despedida da princesa Elizabeth, um vestido e um casaco azul claro. O vestido de noiva de Elizabeth foi exposto no palácio de St. James e saiu em turnê pelo Reino Unido. Até hoje, costuma ser visto em exposições especiais. O buquê da noiva era formado por orquídeas brancas e um ramo de multa. Os ramos de multa são uma tradição iniciada pela rainha Victoria, que começou quando ela recebeu mudas de multa de presente da avó do príncipe Albert. A Orship for Company of Gardeners forneceu as flores para o buquê, confeccionado pelo florista M. Longman. No dia seguinte ao casamento, o buquê foi enviado de volta à abadia de Westminster e colocado no túmulo do soldado desconhecido, outra tradição real iniciada pela rainha-mãe. Após a celebração, um café da manhã de casamento foi realizado na hora do almoço, no Ballroom, salão de baile do Palácio de Buckingham. O menu oferecia pratos interessantes, como o filé de linguado Montbetten, Perdon Casrol e Bon Glacis, Princesa Elizabeth. A atração musical foi a banda de cordas da guarda dos granadeiros. Os enfeites de flores da recepção eram ramalhetes individuais de murta e urs de Balmoral branca, um toque especial, uma vez que Elizabeth e Philip ficaram noivos em Balmoral. Os recém-casados apareceram na varanda do palácio de Buckingham para cenar para as multidões. O casal recebeu mais de 2.500 presentes de todo o mundo e cerca de 10.000 telegramas de parabéns. Mahatma Gandhi enviou um pedaço de renda de algodão que ele mesmo fiou, bordado com as palavras Jai Hind, vitória para a Índia. A rainha Mary deu uma estante de livros e a princesa Margaret uma cesta de piquenique. Outras lembranças incluíram uma máquina de costura, uma geladeira e diferentes tipos de joias. Os presentes foram expostos ao público no palácio de St. James. Embora Elizabeth e Philip tenham recebido 11 bolos de casamento, havia um oficial feito pela McVitie & Price. Era chamado de bolo de 10.000 milhas, já que continha ingredientes de diversas partes do mundo, como o açúcar da Girl Rights da Austrália. A obra tinha 4 andares e quase 3 metros de altura. A decoração era composta pelo brasão de armas de ambas as famílias, com os monogramas da noiva e do noivo, figuras açucaradas para representar as atividades favoritas do casal e emblemas do regimento e da marinha. O bolo foi cortado com a espada Mountbatten do duque, presente do sogro, o rei George. Para saber mais sobre o bolo de casamento, assista ao vídeo Os Bolos dos Casamentos Reais Britânicos, clicando no card ou no link na descrição. A princesa Elizabeth e o príncipe Philip passaram a noite de núpcias em Broadlands, próximo à cidade de Romsey, na casa do tio de Philip, Louis Mountbatten. Eles viajaram de trem partindo da estação de Waterloo, em Londres. A clorgue da princesa, Susan, estava com eles. O resto da lua de mel foi passada em Birkhall, na propriedade de Balmoral. A rainha e o duque de Edimburgo celebraram o sexto aniversário de casamento em 1953, ano da coroação, com uma festa na Clarice House oferecida pela rainha mãe. Em 1972, celebraram as bodas de prata com um serviço religioso na abadia de Westminster. Mais tarde naquele dia, a rainha e o duque, o príncipe Charles e a princesa Anne participaram de um almoço comemorativo no Guildhall, oferecido pelo Ward Mayor e a corporação de Londres. À noite, Charles e Anne deram uma festa para os pais no Palácio de Buckingham. Elizabeth e Philip celebraram as bodas de ouro em 1997, com um almoço no Banqueting House, em Londres. A rainha fez um famoso discurso na ocasião. Ainda em 1997, Elizabeth II foi presenteada com uma cópia idêntica do buquê de noiva. Em 2007, a rainha se tornou a primeira monarca britânica a celebrar o aniversário de bodas de diamante. Para comemorar o 70º aniversário de casamento de Elizabeth e Philip, em 2017, a Le Cordon Bleu de Londres foi convidada a recriar o bolo do casal para o documentário A Very Royal Wedding, da ITV, transmitido em 30 de outubro de 2017. Em 2020, o 73º e último aniversário do casamento mais longo da história da realeza, foi marcado por uma foto comemorativa do casal, lendo um cartão de aniversário elaborado pelos bisnetos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louie. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!